Estamos de volta, são 11 horas em ponto e eu estou aqui esperando pela sua ligação 3307-3951 e 3307-3952 e tem nosso WhatsApp também 981163529. Eu quero receber ligações principalmente vocês pais que estão aí nas filas, que estão nas escolas, que estão tentando aí fazer essa matrícula e essa rematrícula dos filhos que estão aí nesse ano letivo, que já está aí a semana toda e eu falei na segunda-feira, que foi quando começou aí essas matrículas das escolas públicas municipais e estaduais, que a gente ia ficar monitorando para ver se estava tudo correndo bem. E eu já ouvi falar hoje que tem gente pagando lugar em fila da escola, isso é ilegal. Esse negócio de ficar cobrando fila, vai ser gente lá que se aproveita dessa situação, que tem um monte de pai aí querendo colocar o filho na escola e deixar que o filho passe o ano letivo aí estudando para melhorar de vida e para ter aí a sua, atender aí as exigências do Ministério da Educação e tem gente aí cobrando. Isso é ilegal. Não pague. Denuncie. São 11 horas e 1 minutinho. A gente vai trazer para você agora a situação. Coloca o vídeo aqui. Coloca o vídeo aqui. A gente vai colocar o vídeo aqui. O vídeo aqui para você que está acompanhando aí. De uma briga de trânsito. Foi uma briga que aconteceu no sábado, de madrugada, na madrugada de sábado para domingo. Está aqui a briga de trânsito. Esse que está entrando aqui é o taxista, que supostamente começou como vítima e depois do meio para o fim passou a ser agressor. Foi uma briga de trânsito envolvendo três pessoas que estavam no veículo comum, um veículo de passeio, que acabou batendo, colidindo com esse taxista aqui. O que aconteceu? O taxista... Para essa imagem aí, por favor, Cristiano. Volta um pouquinho e para essa imagem aí. O taxista entrou no carro, saiu, fez a volta e voltou para a briga. E a gente vai discutir agora aqui com você porque essa briga acabou em morte. Essa briga acabou no homicídio de uma pessoa que supostamente foi o que bateu no carro do taxista. O taxista, quando se envolveu no acidente, acabou aí chamando um monte de outros taxistas, pais de família, que eu vou considerar que todos são pais de família, que estão ali trabalhando para sustentar seus filhos, para sustentar suas casas. Está aqui a briga. Essas pessoas aqui, esse aqui de boné, essa de camisa vermelha, eles estavam no outro veículo que bateu no taxista. Atentem vocês a isso. A gente verifica nas imagens e vai olhar aqui durante todo esse momento que a gente está conversando, que aparecem vários taxistas ali na hora. Aqui já tem três carros de taxistas. Três carros. E na hora da briga, aí o Mattson, que é esse condutor aqui desse primeiro táxi, que vai lá na frente, faz a volta. Vai lá na frente, faz a volta e volta para... Está aqui outro taxista. Vários táxis aqui já envolvidos aqui nessa confusão. E a gente verifica aí que ele pode ir embora. Ele teve a oportunidade de ir embora e não foi. Voltou para a confusão. No final das contas, coloca a foto aqui do assassinado. Procura aqui a do Cigaru. Cigaru, tá aqui. Esse era um dos envolvidos na briga e acabou morto. E morreu da forma mais violenta que alguém pode morrer. Ele morreu a pauladas, morreu a chutes e estocadas dessa arma. Pega aqui. Coloca aqui a foto da arma. Olha só o instrumento. É uma chave de fenda. Olha só o instrumento. Foi isso aqui que foi usado para acabar com a vida do Cigaru. Prestem atenção vocês nessas informações que a gente traz agora. Porque eu pergunto, em que momento pessoas trabalhadoras, pais de famílias, que estão saindo às ruas para ganhar o seu sustento, se transformam em pessoas criminosas? Vejam vocês que o que a gente mais fala aqui, Marcelo Asmar, Amaral Augusto, estamos aqui todos os dias noticiando agressões, acidentes de trânsito, e sempre dizendo para você ter calma, ter paciência. Em que momento pessoas que saem para trabalhar, pessoas que saem para trabalhar, como é o caso aqui do Madison, é tomado por uma raiva e por um ódio tão grande que chega a dar estocada, paulada e matar um cidadão. Ele chegou a dizer aqui, viu minha gente, você que está aí do outro lado, o Madison já se entregou. Eu só estou dizendo isso com você, conversando com você, porque ontem o Madison se entregou e disse que foi o autor das estocadas que acabaram com a vida de uma pessoa. Ele disse que foi o autor das estocadas. Estocadas, atentem você aqui, vem aqui comigo aqui para a gente pensar aqui junto. E disse ainda que ele o fez em legítima defesa. Vejam vocês o que é a legítima defesa. Nosso código penal, as nossas leis, elas preveem a figura da legítima defesa. E na maioria dos assassinatos, muita gente alega isso, alega que agiu em legítima defesa. A legítima defesa, ela só é legítima quando você vai defender a sua vida. Quando a sua vida está ameaçada por alguém que está tentando acabar com você. Ou você também pode fazer a legítima defesa de terceiros. Defender seus filhos, defender sua mãe. Desde que essa vida, essa pessoa esteja realmente ameaçada. Põe a imagem, põe a imagem aqui do taxista voltando antes de eu chamar aqui o stand-up da Tatiana Sobreira. Por favor, Ivan. Coloca a imagem daqui, ele entrando no carro, indo embora, tendo a oportunidade de sair da confusão e voltando. Coloca rapidinho a imagem aqui para mim. Essa imagem que eu falei para você, olha aqui. Ele entrou no carro, ele entrou no carro e foi embora. Ele entrou no carro e foi embora. Olha aí, olha aí. Ele está sendo instigado. Eu acabei de ouvir, vai, brabão. Ele está sendo instigado. Olha aqui. Ligou o carro. Foi embora. Agora volta aqui para mim. A gente vai ouvir aqui quais foram as alegações dos três taxistas que já depuseram. Já foram à delegacia de homicídios e já contaram as suas versões da história. Três. Sabe quantos são envolvidos? Pelo menos 15. Pelo menos. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. Pelo menos 15 taxistas são suspeitos de matar apauladas e estocadas de chaves de fenda Sigeru Gadelha Exachica, de 32 anos. Ontem, três deles foram apresentados na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O crime ocorreu na noite de sábado. Na madrugada de sábado, no bar Almirante, no bairro de São Raimundo, zona oeste de Manaus. Segundo informações, a vítima bateu no carro de um dos taxistas. Ele chamou os outros colegas e perseguiram Sigeru. Próximo ao porto de São Raimundo, deferiram chutes, pauladas e golpes também de chaves de fenda. A vítima ainda foi levada com vida ao SPA do São Raimundo, mas acabou morrendo. Os suspeitos foram identificados pela polícia após um vídeo divulgado na internet. Segundo informações até do próprio delegado Paulo Martins, ouviu os envolvidos, mas teve que liberá-los por falta de prova. Então, ele ainda espera que a perícia conclua o caso para poder indiciá-los. Em depoimento, o taxista Madson Maciel Santos, de 23 anos, confessou que desferiu os golpes e também alegou legítima defesa. Onde é que está a legítima defesa? Aí eu pergunto de você. Tem gente ligando para cá para conversar comigo? Por favor, Ivan, se tiver alguém na linha, você pode liberar agora. 3307-3951 e 3307-3952. Eu quero conversar com você que está em casa, porque o programa tem essa volta aqui, tá? É um feedback. Alô? Baixa o volume do televisor, por favor. Alô? Oi? Estou te ouvindo, você não quer se identificar, né? Você viu tudo o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Esse rapaz que vocês estão aparecendo aí na formagem aí, não é o que vocês estão falando o nome aí. Esse rapaz aí é o que causou a batida com o que morreu. Não, o que está dentro do táxi, o gordinho? Isso, não é o Max. Não é o Max? É o que morreu, o que morreu, está no carro dele. O que morreu? O que morreu? Ela está no carro desse cidadão aí, que aparece no final. Ivan, não estou entendendo direito o que ela está falando. Tenta recapitular aí as informações e atualiza para mim. Atualiza aqui, que ela está dizendo que viu tudo isso e diz que esse que entrou aqui no carro não é o taxista. É o que morreu. Não é o Madison. Não é o Madison que foi quem agrediu aí, acabou agredindo o Cigaru. Ela está dizendo que não é e que ela viu tudo o acontecido. Atualiza essa informação para mim, porque a gente tem foto do autor da situação, inclusive, foto dele no nosso agora impresso. E essa foto que aparece como suposto taxista que denunciou, está no nosso agora impresso hoje e trazendo essas informações. Então atualiza, vê se ela realmente viu e vê se tem realmente essas informações, porque esse vídeo, ele já foi analisado pela polícia. Estou vendo aqui a redação aqui em Polvorosa, né? Confirma isso aí mesmo, né, Juscelio? Esse é o taxista. Juscelio estava na delegacia na hora, Juscelio, nosso produtor, que está aqui conversando comigo, e estava na delegacia na hora que ele se apresentou. Foi isso, Juscelio? Vem aqui, Juscelio, comigo. Estava lá na hora que ele se apresentou, não foi isso? Não, quando nós chegamos, ele estava prestando depoimento para o delegado Paulo Martins. Você viu a hora que ele saiu? Não, eu não pensei a hora que ele saiu, mas a equipe do Agora Impresso pegou. Confirmou isso. Esse aqui é o taxista? Isso, era um dos envolvidos. Era um dos envolvidos. Ok, Juscelio, muito obrigada. Essa informação a gente traz para você, porque a nossa produção, os nossos repórteres, estão desde ontem à tarde acompanhando todo esse caso. Então atenção você aí. Três taxistas já estiveram na delegacia de homicídios, dizendo e denunciando que realmente, se pronunciando, né? Confessando o crime, dizendo que estava envolvido realmente, e inclusive disse que foi quem deu as estocadas. Tem mais uma pessoa na linha do programa da comunidade, vamos ouvi-la. Alô, pastor. Caiu a ligação. Preciso que isso seja esclarecido, viu, Ivan? Conversar direitinho com a pessoa que está participando conosco, para saber exatamente o que é que ela sabe. Qual é a informação que ela sabe na realidade? O que importa aqui? Coloca a porta do cigarro para mim aqui. Esse homem está morto. Esse homem está morto. E ele foi morto a pauladas, ele foi morto a estocadas. E tudo depois de uma briga de trânsito. Tudo isso depois de uma briga de trânsito. A gente verificando o vídeo que está aqui nas imagens, a gente verifica que a situação, ela podia ser dispersada. Ela podia ser controlada e podia, no final das contas, não acabar com a morte de ninguém. Porque, segundo informações do taxista, quando ele foi cobrar satisfações do acidente, os homens saíram do carro armados de paulada, de paus, e super agressivos. Eu não consigo ver isso aqui. Eu não consigo ver essa agressividade. Eu vejo, sim, alguém instigando. Tenta subir o som aí para ver se a gente consegue ouvir. Volta um pouquinho. Se eu não me engano, alguém grita para esse rapaz aqui. Brabão. Vamos ouvir. Bora, bora, deixa quieto. Bora, porra, deixa quieto. Vai na mão, porra, Brabão. Vai na mão com o cara, porra. Sem coragem, não. Olha só o que ele faz. Ele sai com o carro, ele vai embora com o veículo e volta na direção de quem está fazendo a filmagem. Olha só a situação. E aí a gente reflete aqui nesse vídeo. Podia ser evitado. Olha aí, olha aí. Ele vem para cima da pessoa que supostamente está fazendo as imagens aí. Ele dá a volta e vai embora e a gente vê uma série de outros taxistas. Mas, gente, olha só. O que a gente traz aqui a informação é que o policial, a delegacia de sequestros e homicídios, juntamente com, sob o comando aí do Paulo Martins, o delegado Paulo Martins, está investigando o caso para se chegar, afinal de contas, no número e na quantidade exata de taxistas envolvidos nesse caso. Mas a gente verifica aqui claramente, se esse vídeo aqui for para o júri, que ele está sendo acusado de homicídio e provavelmente vai para o tribunal do júri, a gente está trazendo aí para você que essa alegação de legítima defesa não vai colar. Porque foi uma óbvia briga de trânsito que terminou com a morte de uma pessoa. Se houve instigação, se ofendeu a mãe, se ofendeu o pai, nessas horas a gente precisa ter presença de espírito e alegar aí e saber a hora de sair, de ir embora. Porque agora ele foi lá, se apresentou na delegacia, disse quem foi que fez as estocadas, assumiu a responsabilidade das estocadas e, infelizmente, vai responder processo criminal. E disse quem estava envolvido, hein? É importante falar isso aqui, que o taxista, o Madson, que foi lá e assumiu as estocadas aí, desferidas contra o Cigaru, ele assumiu o que fez e ainda disse quem eram os colegas que estavam envolvidos. Então, na hora aí dos taxistas, a gente sabe que são pessoas trabalhadoras, é um trabalho perigoso, é um trabalho aí duro, de todos os dias e de todas as noites, porque tem taxista que faz aí o turno da noite, passa a noite toda aí trabalhando e a gente traz essas informações para eles, trazendo, trazendo para você que o taxista, ele é um cidadão, um trabalhador e uma pessoa que merece proteção. Antes de mais nada, alô? Alô? Quer se identificar com quem eu falo? Não, Marcella, eu não quero me identificar. Pode falar. Eu só queria falar o seguinte, você que está em prensa tem todo o direito de passar uma reportagem dessa, correto? Só que eu acho que vocês ainda não prestaram atenção, bastante atenção no vídeo, na hora que eles estão enxustados. E outra coisa, eles trabalham à noite e eles pediram assim, a ajuda de outro colega. Por quê? Porque antes de eles chegarem lá, eles já estavam se sentindo ameaçados por esse idoso, entendeu? Dizendo assim, olha, meu sogro, já ouviram? Fiquei com calma, eu quero saber se você ouviu o vídeo com atenção antes de você fazer a reportagem. Não estou condenando a imprensa. Só quero dizer o seguinte, que está dando tanta ença para esse caso, porque houve um óbito, não é verdade? Mas como o taxista também, sou morto, sou assaltado, a imprensa não dá esse valor que está dando agora. Aí eu discordo da senhora. Discordo da senhora, porque em 2013, que foi um ano muito difícil para os taxistas, 2012, 2013, onde várias mortes de taxistas aconteceram, todas elas nós estávamos aqui mostrando eles e cobrando da delegacia e das investigações a autoria dessas mortes. Em todos os casos, inclusive falando sobre a cabine de proteção para os taxistas, inclusive falando dessa segurança, que os taxistas precisam ter sim, essa segurança. Agora, toda profissão, tem gente que é bom e tem gente que não é. Toda profissão tem. Os taxistas sempre foram aqui elogiados, comentados, porque são pessoas trabalhadoras. A gente não precisa falar mal de nenhum taxista aqui não, minha gente. Taxista é trabalhador, taxista tem que ser respeitado. Agora, assim como tem advogado que não é bom, e eu posso falar, porque sou técnica do direito, advogado que não é bom, jornalista que não é bom, porque atuo na área, também posso falar, também tem taxista que não é bom. E eu não estou generalizando, não. Estou falando daquele que foi, se meteu numa briga, podia ter ido embora e já assumiu que deu estocada numa vítima que pode ter ocasionado a confusão, pode. Bateu no veículo do taxista, bateu, mas ele teve oportunidade de ir embora e não foi. Foi escolha dele. Entendeu? Então é isso que a gente está trazendo aqui. A gente aqui, de forma nenhuma, está condenando o taxista, muito pelo contrário. Já defendemos várias vezes, já noticiamos as mortes de taxistas aqui com muito pesar, sempre em alerta com as autoridades, sempre em alerta aí para que a Secretaria de Segurança Pública tome providências para garantir a segurança dos taxistas que são pessoas trabalhadoras e que precisam de proteção. Discutindo aqui a questão da cabine de proteção que é a prova de balas e vai garantir aí e trazer uma segurança para o taxista. Tudo isso nós já brigamos aqui. Então isso é um caso isolado. É a primeira vez que nós noticiamos aqui, uma das primeiras vezes, pelo menos em 2014, nós não falamos mal de taxista, obviamente, porque nenhum taxista dele se meteu no crime. A gente não noticiou aqui que o taxista arrumou confusão ou matou ninguém porque nenhum deles fez isso. A gente está mostrando um vídeo e inclusive fazendo isso com o argumento de que o próprio taxista foi lá e se confessou ao todo crime. Ele foi e confessou e alegou legítima defesa. E o que a gente vê aqui é que ele teve a oportunidade de ir embora e voltou. voltou. E outra, eram três pessoas no veículo. Três, o condutor que foi quem bateu o veículo e duas outras pessoas que saíram contra 15 taxistas. 15. Se isso é justo, eu não sei mais o que é justiça. Se isso está certo, eu não sei mais o que é certeza. Vamos lá, venhamos e convenhamos. Eu não estou aqui, óbvio que deve ter algum parente taxista. sou favorável a taxista, gente. Eu dependo de táxi também. Todo mundo aqui pega táxi. Eu não estou condenando a categoria. Eu não estou inventando. Eu estou contando uma história e dando uma informação para quem está aí do outro lado de que este aqui em especial, exclusivamente, esses 15, infelizmente, se envolveram numa confusão que acabou na morte de uma pessoa. Se chamou de brabão, se disse covarde, se falou, ah, vai embora agora ou coisa parecida, isso aí já é outra discussão. Agora, você, porque foi chamado de covarde ou disse brabão volta pra matar, aí eu não sei. Eu acho que isso não justifica matar uma pessoa, né? A gente acabou de ouvir uma pessoa aí que está ligando aqui para o programa da comunidade dizendo que a gente está, que a imprensa disse que não era contra a imprensa. Concordo, mas ela falou que a gente estava dando aí muita razão para outra parte. Eu vou dar razão. Não existe pena de morte, sou contra a pena de morte. Uma pessoa foi morta e apesar de você alegar que ela agiu, que o taxista agiu em legítima defesa, os vídeos e as imagens não mostram isso. Mostram a oportunidade dos taxistas de irem embora e não acabar com a confusão em morte e não. Voltaram e acabaram batendo. 15, 15 bateram em um. E isso não está certo aqui no Brasil e não está certo em lugar nenhum. E se fosse essa lei em qualquer outro país, isso também ia ser contra. Eu tenho meu direito de opinião e eu estou aqui dando a minha opinião. Eu sou contra. Contra não está certo. Por mais que sejam trabalhadores, pisaram na bola, agrediram e mataram uma pessoa. Agora, quem vai responder pelo caso, quem vai assumir o caso é o delegado Paulo Martins e vai achar quem são os 15. E aí, quem é responsável vai pagar na medida da sua responsabilidade. Porque o que Deus feriu, os golpes e que provavelmente ocasionou a morte do Cigaru, já disse. Pronto. Está dito. Encerra o assunto aqui. 11,19. Você que está aí do outro lado, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre fiscalização. Ibama e Semas e o CREA fazem uma operação esta semana para identificar áreas com obras irregulares. Elas estariam colocando em risco um animal que não tem nada a ver com a história do Brasil, que não tem culpa de nada, não tem culpa das nossas iniciativas arbitrárias e ilegítimas, que é o SAUIN de Coleira e ele está sendo ameaçado de extinção. Vamos ver agora aqui na tela. Fiscais do Ibama percorrem as áreas identificadas por meio de imagens de satélites para tentar entender o que tem acontecido. O que a gente está fazendo é visitando áreas que existem SAUIN e que estão ocorrendo empreendimentos. A nossa intenção é analisar esses empreendimentos, ver se o licenciamento foi feito da forma correta e sugerir adequações, melhorias no processo de licenciamento. Os SAUINs de Coleira estão ameaçados de extinção e a população diminui à medida que a cidade avança em direção à floresta. No conjunto Jardim de Versalhes, os fiscais encontraram uma área desmatada. Ela foi toda aterrada. As máquinas ainda estavam no local. O Igarapé praticamente sumiu. O responsável pela obra foi notificado. A área de responsabilidade da Prefeitura que vai construir uma creche aqui. A SEMAS acompanha a operação e vai verificar se o licenciamento está em dia. Se essa obra está licenciada, se ela está atendendo todos os parâmetros ambientais necessários, se está tendo todo esse cuidado referente à questão ambiental. Os fiscais vão percorrer várias áreas da capital até sexta-feira. Pois é, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade vem trazendo para a gente a informação que nós conversamos hoje, a produção entrou em contato com a SEMAS para saber, afinal de contas, se essa obra aqui tinha, afinal de contas, a liberação ou não. E ela respondeu que os documentos estão sendo analisados e que demora pelo menos dois dias para verificar se essa obra tinha essa licença, se podia construir, fazer ali, levantar as paredes e fazer as fundações ali naquele local onde o SAUIM está ameaçado de extinção. Mas é isso que tem que fazer, viu, minha gente? Essa fiscalização tem que ocorrer, essa marcação ali serrada, marcação de perto, porque nós, seres humanos, infelizmente, somos destrutivos. A gente quer derrubar é tudo, sair construindo. E isso não está certo. Nós é que estamos invadindo a área deles. Eles não invadem a nossa casa. A gente não chega lá dentro de casa e tem o SAUIM de coleira lá na nossa cozinha, não. A gente é que invade o habitat deles. Do 11h22, você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco do programa da comunidade 3307-3951 e 3307-3952 e tem o nosso WhatsApp também 981-163529. Vamos embora falar de comunidade, vamos falar de comunidade que a gente tem aqui prestação de contas para dar para você. Os moradores do Monte das Oliveiras, zona norte da capital, reclamavam do cheiro, do lixo acumulado, rato para tudo quanto é lado na rua e há mais de três meses aí que essa confusão estava toda lá e eles reclamando. Pois é, depois que a nossa equipe de reportagem foi lá no local, mostrou aqui a situação, procurou a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Secretaria foi lá no local, fez a limpeza da área e agora está todo mundo satisfeito. Vamos ver aqui na tela? Olha aí, ó. O lixo estava acumulado na rua Taperebá haviam três meses. Os moradores sofriam com o mau cheiro, além de conviver com ratos e insetos, a água empoçada era alvo fácil para criadouros do mosquito da dengue. Depois da denúncia no programa Agora, a Secretaria de Limpeza Pública mandou uma equipe para limpar o local. Agora, o cenário é outro. Dona Iracema e a família contam que quando chovia, a situação piorava. Depois da limpeza, a água da chuva tem como escorrer. O apelo que eu fiz foi em nome da comunidade e a gente foi atendido bem rápido. Então, isso foi uma coisa que deixou eu, pelo menos, muito feliz. Agora está melhor. Quando chove, eu saio de um lado e do outro, limpando a sarjeta e a água está escorrendo direitinho. Então, para mim, isso foi uma grande coisa. Porque, de primeiro, era horrível para mim descer daqui para pegar a rua, que era só lodo. Esta outra moradora conta que agora só resta asfaltar as ruas e esperar por uma unidade de saúde próxima da comunidade. Ela conta que precisa ir para outros bairros em busca de atendimento. A gente mora aqui, a gente está entre duas casinhas de saúde, mas a gente é fora de área. É muito difícil para quem tem criança, para quem tem idoso em casa. A gente tem quando adoece, ou a gente vai para o SPA, graças a Deus é outro hospital novo aí, mas é muito difícil. Show de bola. Olha só, gente, quando a gente denuncia aqui, quando a gente mostra a denúncia da comunidade, a gente só está intermediando, viu? Porque quem tem aí esse poder de fazer todos esses procedimentos é o poder público. Cabe a ele essa obrigação. Mas a gente está aqui para intermediar essa voz, para intermediar você que está aí do outro lado junto ao poder público. E olha só como é gratificante para a gente trazer essa boa notícia para você que está aí do outro lado, viu? Trazer essa notícia de que eles estão trabalhando e que a gente está ali no bolo, ali ó, na carne de pescoço, se a gente vai quantas vezes, quantas vezes a gente já não foi no mesmo bairro, na mesma rua, reclamar, reclamar, reclamar até que a providência seja tomada e isso quando acontece a gente também tem que mostrar e é isso que a gente está fazendo. É bom ver o rosto aqui da dona Irassema porque ontem eu conversei com a dona Irassema aqui no programa ela ligou agradecendo foi quando a gente a produção aproveitou e catou a dona Irassema e também a Secretaria Municipal de Limpeza Pública que foi lá fez a faxina fez a faxina limpou tudo agora só falta semif entrar semif já está limpa a rua vai lá vai lá que a gente também está no encalço agora gente olha só infelizmente a vida segue e ainda tem lugar na cidade aí que está trazendo problema ainda tem lugar enquanto tiver cidade tiver rua sem asfalto sem esgoto enquanto tiver rua com problema a gente vai estar no encalço e infelizmente aí tem denúncia da comunidade lá no Tancredo Neves o Igarapé lá está alagando as residências e é isso que Tatiana Sobreira vai trazer pra gente agora olá Tatiana bom dia bom dia Márcia bom dia telespectador do programa agora sim Márcia não somente este problema segundo denúncia dos moradores aqui na rua Areal há mais de 30 anos o quadro não mudou muito seu Fábio é quem vai falar conosco e também alguns moradores pra dizer que tantas andam esse Igarapé que segundo ele tentaram solucionar somente ele mora há 15 anos e o que ele diz só passou aqui um pequeno asfalto que foi o início não é isso seu Fábio? é boa tarde eu moro aqui 15 anos entendendo e o prefeito fica negando passa esse Igarapé aqui ó esse Igarapé chega aqui seu Fábio se acalma que o microfone vamos lá se dormir pode mostrar passa esse Igarapé aqui ó todo que chove essa casa você tá vendo alaga tudo entendendo eu peço do prefeito ele passa o bueiro aqui pra nós pra ficar melhor eu moro 15 anos aqui aqui a casa da minha irmã alagou mais 20 verdes vamos mostrar aqui as fotos de como foi que ficou a casa da irmã dele a casa da irmã dele e também algumas outras casas segura aqui pra mim por favor essa é a situação da casa da irmã dele incline mais um pouco aqui nos meses pra você que tá acompanhando o programa agora desde os meses de dezembro até o mês de março são os meses de alta incidência de chuva segundo informações do IBGE essa área aqui onde nós estamos que é a maior área populacional de Manaus que é a zona norte e zona leste aqui o Tancredo Neves é na zona leste o número de chuva nessa época nessa época aliás o número de chuva aumenta nessa época do ano aqui a gente percebe que nesse trecho onde ele mostra fotos é esse trecho aqui o Igarapé se transformou na rua areal virou assim um bueiro onde eles querem a conclusão da rua seu Fábio eles falaram que iriam colocar segundo Jesus daqui do distrito de obras da zona leste iriam colocar aqui tubulação para que puder fosse solucionado esse problema para poder ser solucionado o Jesus veio aqui ia passar o bueiro ia passar a rua e a continuação da areal é a continuação da rua da areal até agora esses 15 anos até agora não passaram nós vamos lá ele fala que não tem material fica só negando e a casa todo o tempo alagando aí vocês estão vendo aí o Igarapé quem mora de vocês aqui quem mora aqui nessa parte de cima aqui próximo a senhora qual é o seu nome Alcicleia dona Alcicleia a senhora mora quanto tempo aqui eu moro já tem 20 anos aqui sempre 20 anos vendo isso aqui em churras sim desse jeito vocês precisam ver quando está chovendo preciso ver que isso aqui vira uma cachoeira isso afeta e quem mora aqui nessa casa embaixo quase próximo é a senhora Sidomi do teu lado esquerdo tem uma casinha aí é onde ela mora essa casa aí Sidomi essa daqui recebe um volume de água maior né senhora com certeza bom dia ela passa aqui quando chove ela sai aqui todo dia ela passa lá para outro outro beco lá ela vai até lá a água tão forte que ela vai passando aí a gente não consegue passar Sidomi vem aqui comigo para a gente mostrar qual o destino dessa água desse igarapé Márcia olha o absurdo Sidomi preparado? vamos para o percurso segundo o seu Fábio o percurso do igarapé é este aqui prestem bem atenção passa por aqui avança no meio de todas as casas e olha por onde o normal seria o bueiro está todo fechado o esgoto fechado passando por debaixo da rua do que seria uma rua mas não o trajeto dele faz assim ele fica a céu aberto e aqui nesse ponto ele vai por trás das casas invade mais ou menos aí umas 50 casas onde ele vai entrecortando até chegar na parte principal que é o bueiro onde ele deságua agora fica a pergunta como ou quando eles vão concluir a obra a rua está ali daqui desse ponto Sidomi tem como a gente mostrar a rua lá em cima o que era um trecho da rua que é a rua areal que fica mais em cima lá a gente consegue verificar também que os buracos ainda se formam na rua e a continuação não existe o que esses moradores aqui pedem além da conclusão da rua é que se faça o esgoto e que se viva com dignidade retorno com vocês diretamente dos estúdios e daqui a pouco a gente vai verificar também não somente esse problema mas outros diretamente aqui da rua areal no Tancredo Neves Márcia é com você obrigada Tatiana olha só que falta de qualidade de vida quando a gente vê uma situação como essa a gente fica aqui chocado e triste porque aquela história a gente quer que toda a cidade esteja organizada asfaltada com um sistema de tratamento de esgoto bonitinho arrumado e a gente vê aqui que o Igarapé foi desviado para dentro das casas das pessoas não é outra coisa não minha gente aqui o Igarapé está dentro da casa das pessoas porque passar ali pela aquela outra ali pelaquele pelo aquele beco onde tem muro de casa de um lado e muro de casa de outro e um beco desse tamanho para passar o volume de água óbvio que vai entrar água na casa de todo mundo é uma falta de qualidade de vida olha só e é sujeira para tudo quanto é nada lixo que nós mesmos nós pessoas jogamos ali olha aí saco plástico né acho que deve ser uma tampa ali de alguma coisa e olha só a residência como é construída então precisa ser resolvido sim viu Ivan a gente tem que falar com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber que solução que se dá aí porque está difícil viu a gente olhando aí essa situação tem que cavar tudo de novo botar manilha para poder fazer com que o Igarapé a água desse Igarapé realmente deságue num sistema de esgoto feito pela prefeitura e não desvie e vá parar no corredor das casas das pessoas daqui a pouco a gente volta lá do Tancredo Neves com Tatiana Sobreira você que está aí do outro lado muito obrigada pela sua audiência ligue e participe ligue para criticar também que a gente gosta tá? a gente gosta a gente conversa aqui com você que está aí do outro lado pode ligar para criticar pode ligar para falar quem quiser que os nossos telefones estão ligados é para isso mas vem aqui comigo que agora eu vou te dar uma dica vem cá ano novo vida nova e não adianta ficar aí reclamando do passado não viu? o ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda e a hora é agora veja como é simples realizar esse seu sonho com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda com parcelas que cabem no seu bolso olha só CG150 Titan ESD a partir de R$ 161 mensais CG150 Fan ESDI a partir de R$ 148 mensais e tem mais vantagens fazendo seu consórcio Honda este mês você ganha olha só ganha na hora essa super camiseira olha só que linda essa camiseta aqui viu? então olha só invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável o consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses e a próxima pode ser a sua vá correndo a uma concessionária Honda não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta não sai daí não aproveita e liga pra gente 3307-3951 3307-3952 a gente volta já já